Regina Silveira é uma artista de artistas. A matéria preferencial dela quase o tempo todo é a gravura. E ela traz para nós duas mãos espalmadas com as suas marcas. A impressão digital refere-se apenas ao dedo, é a impressão palmar. Isso tem a ver com a primeira imagem que alguém lá na pré-história fez na parede de uma caverna. Equivale ao nascimento da linguagem, ao efeito mágico de alguém deixar a sua própria presença. Deixar mais do que uma pegada, mais do que um rastro. Tem algo de eternidade. Ela apresenta as duas mãos e os dez dedos. Uma menção involuntária, talvez, aos dez anos da carbona. Ela estabelece aquele jogo infantil da cama de gato. A mão é o motor do homem. Nós somos o que somos por causa das mãos. A mão é que nos faz. Elas, em obediência à própria cabeça, ela termina alimentando a própria cabeça. Mente e mão estão juntas. Como o comentário de Merleau-Ponty sobre Cezanne. Em Cezanne, a mão pensa e o olho é que toca. A mente é que toca. É disso que ela trata com esses fios luminosos que ligam as mãos. Dessa nossa capacidade impressionante que nos define de transformar o mundo à medida em que nós nos transformamos. Cezanne, a mão pensa e o olho é que toca.